Enem 2024, questão 105, para quem está fazendo biologia. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia, predominam as coras verdadeiras, que são peçonhentas. E quanto que no Cerrado, prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonhentas. É um eu aí, tá bom? Cobras corais possuem peçonhentas por si sóis, verdadeiras. Elas são consideradas a nível de interesse médico como preocupantes. Então a gente chama elas vulgarmente de serpentes peçonhentas. Mas na biologia, as falsas corais, pelo menos a maioria delas, também possuem toxinas. Muitas delas possuem uma dentição opistógrafa. Então a gente consideraria também, biologicamente falando, como peçonhentas. Porém, no termo popular e até mesmo no termo médico, para evitar problemas, a gente diz que elas não são peçonhentas. Mas em termos biológicos, elas sim possuem toxinas, tá bom? É claro que o método de entrega da toxina é um pouco diferente, porque ela é opistógrafa. O dente não é uma perfuração verdadeira, ela tem uma maior dificuldade. Mas eu quero lembrar que existem serpentes opistógrafas com interesse médico. Como por exemplo, a Bumslang, lá na África, que já levou gente a óbito. A Yama Kagashi, que é aquela Rabdorf Stigrinus, que também pode levar uma pessoa a óbito. Então assim, existem exceções, beleza? Em termos de biologia. Sobre a perspectiva de você ter áreas florestais, com florestas maior, e a presença de espécies de corais verdadeiros ser mais abundantes, isso é real. Inclusive a minha esposa, no mestrado dela, que trabalhou com corais, percebeu que áreas onde você tem mais floresta, você tem serpentes como corais verdadeiros, em maior número, e em áreas que são degradadas, você tem preferências de outras serpentes. Como por exemplo, Jararaca. Jararaca adora áreas que são mais degradadas. Aqueles eram florestais, agora são degradados. Ou até mesmo as corais falsas, tá bom? Então existe sim essa correlação. Isso pra galera que tá fazendo biologia, vai aprendendo aí, que isso aí é conteúdo de pós, tá? Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Ele tá falando ali de cobra coral verdadeira e cobra coral falsa. Essa similaridade traz vantagem tanto para as corais falsas, quanto para as corais verdadeiras. Aí a gente tem que ver se tem artigo falando sobre isso. Veja, para a coral falsa, é um motivo óbvio e notório. Se ela se parece com uma coral verdadeira, que a coral verdadeira tem uma coloração que a gente chama de aposemática. O que significa isso? Significa que é do tipo, todo mundo tá vendo ela. Opa, cheguei. É preto com vermelho, com amarelo. Tipo a caninana, sabe? Preto com amarelo. Todo mundo tá vendo. Ora, se você tá se expondo pra todo mundo ver, é porque alguma coisa você tem. Você tem um trunfo. E o trunfo dela é uma peçonha super poderosa. De modo que os outros animais, evolutivamente, entenderam que aquilo ali trata-se de perigo. Já foram feitos testes com aves, onde se simularam cobras corporais e a pintura. E as aves meio que tinham repulsa àquela coloração. Óbvio que a cobra coral falsa vai se beneficiar da coloração da coral verdadeira. Não é à toa que ela faz uma coisa chamada mimetismo. Ela se parece com algo que ela não é. Ela se parece com a coral verdadeira, mas ela não é poderosa quanto a coral verdadeira. Mas ninguém quer se meter. Todo mundo sai fora. É mimetismo, tá bom? Sobre a perspectiva das cobras corais verdadeiras se beneficiarem das cobras corais falsas, aí um outro questionamento. Tem que ter uma correlação em estudo pra ver se a quantidade de cobras favorece a presença de corais verdadeiros. Tipo, se você tem uma abundância de indivíduos, é melhor para a cobra coral verdadeira. Não sei. Até porque você pode ter, em determinados momentos, uma competição entre elas. Se bem que, como o próprio estudo, como a própria questão diz, uma prefere a área mais florestada e outra prefere uma área mais descerrada. Mas, isso é um outro questionamento, tá bom? É por isso que é bom a gente entender um pouco de biologia pra continuar esse questionamento. É por isso que esse vídeo aqui é pra quem tá fazendo biologia. Passa pra todo mundo que tá na biologia aí, tanto na graduação quanto na pós. Qual a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Essa é a pergunta. Bom, pergunta muito simples de responder. Aí vamos responder pelas letrinhas, né? Letra A. Facilita a captura de presa? Claro que não. Se ela tem uma coloração posemática, um dia ela chega e todo mundo vê, não é bom. Porque a presa vai ver logo de longe. Sai fora daí, né? B. Diminui a competição por recursos? Cara, o fato delas terem coloração igual não vai diminuir os recursos. E outra, você vê que ambas estão aí em locais diferentes. Então assim, não seria a coloração da fossa coral, não seria prejudicial a esse ponto, diminuir recursos. Poderia até falar diferente aí, que seria pra verdadeira. Mas cabe estudo nisso. C. Possibilita a geração de indivíduos híbridos? Não. Não tem cruzamento de cora verdadeira para o gênero micrurus, para uma fossa coral. Que é outro grupo, cara. Não tem nada a ver. E são várias fossa corais, de vários gêneros diferentes, cara. Então assim, não tem nada a ver. Recebe o nome de fossa coral simplesmente porque ela se parece com coral. Então tem vários grupos de fossa coral, elas não vão se misturar, ok? Letra D. Reduz a possibilidade de sofrer impredação. Exatamente isso. Se a fossa coral se parece com a coral, e ninguém quer se meter com o cobre coral, então reduz a possibilidade de predação. Essa é a resposta. Gostaram? Ficou melhor assim?